Música 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 Eu não sei que ele não vai fazer nada. Ah, já já! Perdoe, já já! Agora, ele não vai terá o que ele. Porque ele não vai terá o que ele não vai terá. Ele não vai terá o que ele não vai terá. O que é isso? Que é um assaio. Boa noite.